A equipe de trabalho da Polícia Militar recebeu uma denúncia em ligação no batalhão de que um homem usando blusa azul clara, calça jeans e tênis estava de posse de uma arma de fogo nas proximidades de um supermercado na Zona Sul de Pato Branco. Momento em que os policiais foram direcionados para a ocorrência. Pelas características foi fácil identificar. A equipe logrou êxito em abordar ele em frente ao residencial número 4830. Fica bem próximo ao mercado Ponto Quente ali. De imediato ele já acatou a voz de abordagem da equipe policial, colocando o armamento ao chão, deitando ao solo. Foi possível aproximação dele com segurança e realizar a prisão no mesmo. Caminhado para o batalhão, confeccionado o boletim e, posteriormente, entregando mesmo no flagrante pela porte de arma. A princípio tem algumas passagens de uso de substância entorpecente. Ele já teve, conforme declaração mesmo dele, tem passagem de furto, receptação. O homem preso e a arma apreendida foram entregues na delegacia de polícia.